Olá! A partir de agora você acompanha as principais informações de hoje, aqui na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação. O álcool combustível segue competitivo no tanque dos carros flex em 20 estados, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, referentes à semana passada. A vantagem é calculada considerando que o consumo do álcool em relação à gasolina é 30% maior e é competitivo com preço de até 70% do da gasolina. Abastecer com gasolina está vantajoso em 5 estados. Na Paraíba e no Piauí é indiferente o uso do álcool ou da gasolina. Segundo o levantamento, os estados onde a vantagem do álcool é mais significativa são Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Tocantins. Os sete estados mais competitivos respondem por 70% do consumo de álcool do país. A gasolina continua mais vantajosa principalmente em Roraima, Pará e Amazonas. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, advertiu que os ventos da Alier estão soprando na América do Sul, pelo menos enquanto continuarem os embates diplomáticos entre Colômbia e Venezuela. Durante uma cúpula da União das Nações Sul-Americanas em Quito, Chávez pediu a realização de uma reunião de emergência com chefes de estados regionais para discutir as negociações entre Colômbia e Estados Unidos sobre as instalações de bases norte-americanas em território colombiano. Hugo Chávez, ex-soldado e um forte crítico de Washington, faz oposição a Álvaro Uribe, presidente colombiano que é forte aliado dos Estados Unidos. Uribe não esteve nas reuniões da Unasul, mas se reuniu com presidentes da região na última semana para defender seus planos militares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo federal vai lançar até o final de agosto uma política nacional de saúde direcionada aos homens. Os homens merecem um puxão de orelha, afirmou Lula ao falar no programa semanal de rádio Café com o Presidente, na resistência dos brasileiros em buscar atendimento médico quando doentes. Os homens geralmente têm medo de ir ao médico, têm medo de agulha, afirmou o presidente. É por isso que o governo vai investir mais na rede de saúde para exames e tratamentos, em mais treinamento e capacitação de profissionais de saúde. O presidente não antecipou o quanto deve ser investido pelo Ministério da Saúde no novo programa. Enquanto quase 17 milhões de mulheres foram ao ginecologista em 2008, apenas 2,6 milhões de homens procuraram um urologista. O movimento Fora Sarney prepara para o próximo sábado protestos em diversas cidades do país pela saída do senador José Sarney da presidência do Senado. O movimento tem um perfil no Twitter e uma página na internet. As manifestações serão realizadas a partir das 14 horas, simultaneamente em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Goiânia, Maringá, Londrina, Curitiba, Vitória e Recife. Sarney sofre pressão para deixar a presidência do Senado por suspeita de tráfico de influência, ocultação de informações à justiça eleitoral, responsabilidade pelos atos secretos, além de supostas irregularidades na Fundação José Sarney, envolvida em denúncias de irregularidades com a Petrobras. José Sarney nega todas as acusações. E na semana passada, o presidente do Conselho de Ética do Senado, Paulo Duque, rejeitou as 11 acusações contra José Sarney, que foram apresentadas ao colegiado. A partir de hoje, as obras na Estrada Parque Taguatinga, a EPTG, serão intensificadas no período noturno. No sentido Taguatinga, plano piloto, duas faixas da via serão interditadas entre as 21 horas e as 6 horas da manhã para a realização dos serviços de fresagem e recapamento asfáltico. Neste período, apenas a faixa próxima ao canteiro central estará livre para o trânsito de veículos. Das 6 às 21 horas, todas as faixas de rolamento estarão liberadas. As obras serão divididas por trechos de aproximadamente 700 metros cada. O primeiro terá início no viaduto da entrada de Taguatinga. À medida que este trecho ficar pronto, o mesmo será liberado e a obra irá avançar para o trecho seguinte. A Secretaria de Transportes informa que está fazendo estas intervenções à noite e de madrugada para evitar congestionamentos e pede aos motoristas que evitem a EPTG nestes horários. E eu vou ficando por aqui. Estas foram as principais informações de hoje. Nós estaremos de volta amanhã aqui na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação.